Todo lugar que a gente ia, a gente causava um efeito, ou pelas ideias que a gente tinha, ou porque a gente era gêmea, ou pelo visual, na verdade acho que era o conjunto, e todo mundo meio que começou a cobrar as pessoas próximas que gostavam da gente, falava, meu, alguma coisa vocês tem que fazer, vocês tem talento, não sei dizer qual, se perguntassem pra gente o que a gente queria ser, a gente ia falar tipo mil coisas, tipo, a gente secreta, modelo, secretária, presidente, não sei o que, blá blá blá. O mundo e a escola fazem você acreditar que isso é errado, sabe? A gente tem que falar tipo, uma profissão, porque a gente não tem assim, uma coisa que a gente dê. É muito difícil essa parte, de definir o que a gente faz. A gente é digital influencer sem internet. A gente conviveu mais com a família da minha mãe, que é bem pequena, e são todos brancos e... Ela é branca. Cristã, é, minha mãe é branca. Minha mãe tentava muito colocar a gente em escola particular, mesmo ela não tendo dinheiro, sabe? Aí era tipo a nossa casa, que a gente via mudando de casa que não conseguia pagar aluguel, não é uma coisa de escola. Até a hora que ela desistiu e a gente ficou na escola pública mesmo. Nosso pai, ele é nigeriano. São muitas tribos de africano, e meu pai tinha restaurante, então todos eles estavam lá, eles falavam em inglês pra poder todo mundo saber. A gente não sabe desde quando a gente fala inglês. A gente aprendeu, quando a gente começou a morar com ele, de tanto ouvir, ouvir as pessoas e tal, mas a gente se trancava muito nós duas. E meu pai só andava, ele é africano, e só andava com outros homens, tipo, a gente saia com ele, sei lá, pra ele assistir jogo, beber uísque com os amigos. Só coisa chata pra uma criança, né? Como a gente ficava muito em casa, a gente gastava todo o nosso dinheiro com revista e livro. Então a gente comprava revista, tipo, Capricho, Atrevida, toda a tinta. E era um mundo da parte, né? Porque todas essas revistas eram, tipo... Era engraçado, na verdade. Tô olhando e falava, tipo, é pra quem? Afronta, então. Afronta. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Descolonize o pensamento. Tinha uma equipe que chamava Dramaticale, cinco, seis neguinhos, assim, mó bonde, que eles tocavam, tipo, Black Total, assim, na festa e tal. Mas eu já olhava aquilo e falava, nossa, mano. É engraçado, porque eu sempre cresci, minhas amigas também eram pretas e tal. Mas ver pretos, querendo ser preto, é muito diferente. Então, isso foi uma das coisas que expandiu. Aí a gente ficou, mano, do fluxo, né? É época de bonde também, a gente era de um bonde que era Charada Surf. E tinha o Vitrinho, que é o nosso irmão de coração. Ele levou a gente pra Batalha de Santa Cruz, que ele era organizador da Batalha de Santa Cruz. E foi aí que a gente saiu um pouco da quebrada, né? Conheceu o centro, sabe? A gente começou a ver em ação esse mundo de música. A gente tinha uma pesquisa extensa em casa, mesmo que a gente tava sempre no baile funk. A gente gostava de uns bagulho que a gente nem sabia que as pessoas conheciam. Tipo, eu falava pras pessoas, meu, tem um grupo lá que se chama Farside, não sei o que é. Aí as pessoas falavam, nossa, todo mundo conhece isso. Que, mano, eu escutava na minha casa, né? A gente começou, né, colar, assim, e conhecer, óbvio, também pessoas com experiências diferentes. Tipo, pessoas burguesas. Começou a colar em rolê na Augusta, rolê no centro. Tipo, coisa que eu não fazia. Coisa que a maioria das minhas amigas da quebrada nunca vão fazer também. Depois que a gente veio pra Santa Cruz e expandiu, assim, a gente sentiu. Pô, a gente tem que fazer alguma coisa. E a minha mãe, ela trabalhava em telemarketing, mas ela sempre saía dos trampos. Não virava, aí ela trabalhava na casa dos outros e tal. E as amigas dela e na casa dos outros também, tipo, as pessoas davam roupa pra gente. E aí, naturalmente, algumas coisas a gente customizava. Mas customizava, assim, tipo, de cortar, fazer uma cropped e tal. E aí a gente colava lá e tinha, na Batalha de Santa Cruz, e aí tinha a Drica, a Drica Barbosa, e a irmã dela, a Kelly. A gente era muito amiga também e elas também viviam quase que na mesma situação. A gente sempre trocava, assim, algumas ideias, tipo, de coisa de customizar. Só que sempre que a gente aparecia com as roupas, ela falava Mano, acho que eu vou tirar foto toda vez que eu vi vocês da roupa de vocês. Aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiz o blog, tipo, na época. Fiquei, tipo, uma madrugada inteira. Horrível também o blog. Ridículo. Mas aí acordei ela de madrugada, a gente levantou o colchão lá na frente do fogão, colocou um pano. Acordei minha mãe, ficou puta. Ela ficava nervosa toda vez que a gente pedia pra ela tirar foto nossa. Aí a gente fez o primeiro e já teve, tipo, 700 visualizações. Aí eu já achei foda, fiquei mó feliz. Não, mas foi meio bizarro. Não foi assim tão bom de primeira. A gente foi no nosso fantástico mundo de Tasha e Tracy, né? Que é um negócio que até hoje a gente segue, mas, tipo assim, hoje é super hype. Todo mundo faz um negócio favela. Mas, assim, até de então a gente sempre teve esse negócio de insistir em quem a gente era. Por quê? A gente sofreu pra caramba. A gente passou por várias coisas. E a gente não ia ficar fingindo que a gente não era aquilo, né? E ficou estranho pra várias pessoas, né? Tanto que a gente recebia muito e-mail, assim, de tipo, olha aqui uma dica de como devia ser seu blog. E a gente tava pouco se fudendo. A gente era fã de várias pessoas e a gente queria muito saber sobre essas pessoas. Mas a gente também pensava, tipo, pô, em quem queria saber que nem a gente. E não tinha material, por exemplo, em português. Aí a gente fazia essa pesquisa, mas aprendia junto com as pessoas. Escrevia lá, contava o que a gente aprendia sobre cada pessoa. Aí a gente começou a contar histórias, tipo, sobre o príncipe, por exemplo. Não tem quase nada. Agora deve ter, depois que ele morreu. É, mas, tipo, não tinha quase nada dele na internet. Aí a gente fez, tipo, uma matéria, uma das nossas preferidas. Faz um tempo, assim, que a gente faz pesquisas sobre, tipo, pan-africanismo e essas coisas de história preta. Só que, tipo, agora tá se criando material em português. Antes não tinha nada. E aí eu comecei a ver essa coisa de pretos na Ásia, samurai yasuke, tudo que, tipo, é preto, mas ou as pessoas, tipo, desviam o assunto pra parecer que não é preto, ou elas não contam que a gente tem mérito em certas coisas e tal. Como elas camuflam as coisas. É, porque, tipo, pelas nossas autoestimas. Só que a gente perdeu esse material e até hoje eu não consegui fazer esse post, porque era muita pesquisa, eu passei muito tempo. E, querendo ou não, é um ciclo bem espiritual de você estar na vibe de escrever uma coisa, né? Tipo, não adianta, não vai sair do mesmo jeito que eu escrevi na... Até eu estar de novo nessa vibe. As pessoas querem muito te fazer sentir mal, tá ligado? É, mas... Querem muito te moldar com a imposição delas. Querem muito que você se sinta menor. Então, por isso que, mano, é essa coisa de, tipo, a gente tentar trabalhar com o blog, a autoestima e o conhecimento das pessoas, que é assim que as pessoas vão mudar, né? Não, e, tipo, é foda, porque a gente continuar do jeito que a gente sempre foi e frequentar os lugares que a gente sempre frequenta causa um impacto muito grande também, porque essas pessoas se sentem à vontade de fazer, tá ligado? Tipo, achar que é possível mesmo. Eu não sou uma pessoa inalcançável, eu tô em todos os lugares como elas. É o bagulho que a gente fala da arrogância da militância, porque tem muito disso também. Essa parada de linguagem acadêmica também, que é uma coisa, mano... Tem uma forma mais fácil de você conversar comigo e explicar, tá ligado? Quando a gente tá falando de vida, quando a gente tá falando de experiência, dá pra você falar que nem gente comigo? Eu faço questão de escrever do jeito que eu falo, que é pras pessoas não se sentirem intimidadas também quando vão ler o bagulho. Vamos fazer as coisas palpáveis pra todo mundo. Quando a gente começou a encostar nos bagulhos, assim, o pessoal chamava a gente pra coquetel, de marca, esses bagulhos, primeiro, olha meio estranho, né? A primeira vez que você cola, não sabe se você vai ficar lá mesmo. Ah, mas não se preocupa, que a gente pega, põe os drinks na mochila e vai embora. Mano, tá ligado? É sempre chata a música, tudo, os boys não sabem fazer festa. As pessoas não entendem, tipo, é aquela ideia de sair do gueto, sabe? Quem mora na favela tem esse bagulho de que é um estado permanente, né? Quando você cresce lá, tipo, um dia eu vou sair daqui. Só que, cara, e enquanto isso, e as pessoas que não vão sair de lá, é a parada que a gente começou a fazer, tipo, com as festas, por exemplo. Levar as pessoas pra lá. Tipo, começou a ter o dance hall no morro lá na minha quebrada, quando começou... Mano, tipo assim, se você vê as pretinhas, tipo, a diferença é só de lá. Aí vai no baile, é dance hall e tal. Já tem as pretas que têm autoestima, pá, os caras que olham uma preta e acham bonita, entendeu? Aí as meninas que é pretinha, não sei o quê, e chega lá, tipo, da quebrada colava lá, só de olhar lá. Aí você vê, tipo, você vê a menina que vem, ela já tá com uma roupa que ela gosta, tá ligado? Aí depois ela já usa o cabelo do jeito que ela gosta. Então, tipo, isso faz uma mudança muito grande. Nesse momento, eu tô me sentindo muito feliz de poder projetar as coisas pra lá, que eu tô entrando nessa fase. E antes eu tava com muito medo de não conseguir fazer nada lá. Eu falei, mano, nós estamos fazendo só trampo comercial. Daqui a pouco, eu vou ficar só no centro. Vou começar a fazer só festa no centro. E a gente faz lá, tipo, e a gente meio que pesa nesse negócio de responsabilidade também, de, tipo, a gente tá fazendo a festa lá numa invasão, por exemplo. A gente pede pra trazer alimento, brinquedo pras crianças, agasalho. E a mudança que a gente fez também nas pessoas burguesas, de terem ido lá... Tipo, tem que atravessar uma tábua de madeira. Que não é na televisão, tipo, não é uma coisa, tipo, televisiva que isso acontece. Tem pessoas que têm essa condição, tipo, ver lá as crianças brincando descalço lá na terra, brincando com um pedaço de corda, tipo, super feliz. Tipo, não é foto de fotógrafo. Sendo criança, tá ligado? Mas sem merda nenhuma, tipo, saber que isso é uma realidade também, tipo, muda muita coisa pra eles também. Por que que tudo tem que ser no centro? E por que que as pessoas ficam oferecendo lugar pra gente fazer festa no centro? Pô, eu saio da minha quebrada e venho pra cá e outra. O centro já tem um monte de coisa. O centro não precisa de tanta cultura assim mais. Na minha quebrada não tem nada. Querem criminalizar o funk, por exemplo, que é a única coisa que a gente tem. Só que o funk já é criminalizado há muito tempo, mano. Aonde tiver... Mano, toda festa minha tá tocando qualquer música, assim, ó. Porque vem as Patrícia, os Maurício se misturam com o Savelado, aí a polícia não invade, assim, tipo, já na hora. Porque eles veem pessoas diferentes. Mas se começar a tocar funk, eles já param na porta. É um projeto que a gente tá elaborando de roda de conversa aqui. O tema é justamente esse. É público-alvo, a estética que mata. Porque é isso, tá ligado? Fora a questão racial, o que te define como uma pessoa inferior pela sociedade é a sua vestimenta, né? A sua estética. Que agora os boys adoram usar as coisas que a gente sempre usou. Ciclone, Kenna, essas coisas. É muito bonito você falar que você gosta disso. Põe o Juliette na cara. Só que isso neles é engraçado. Na gente, é morte. Na gente, a gente vira alvo. Então, tipo, o nosso trampo é pra quem é de quebrada, quem anda do jeito que quer, poder transitar aonde quiser. Não é assim a gente ficar indo lá e, tipo, ai, eles beijando nossa mão. Tipo, foda-se. Tá, a gente foi convidada pra fazer um evento num lugar super legal. Tá bom, é muito foda, obrigada. Tô muito grata, mas minha vizinha não sabe o que que é isso. Então, não é tão importante pra mim quanto é pra você. Quando você atinge uma marca, quer dizer que você tem um engajamento, você tem uma influência pra ela, sendo quem você é. E aí, se você se impõe, nossa, tá se achando, tá ligado? Aí, tipo, tá bom, mano, vamos botar os bagulhos às claras, então, quanto que você paga pra ela? Por que que eu tenho que receber menos? Tipo, aí os caras vêm na ideia, tipo, ai, a gente não tem esse dinheiro, quer que eu fique com dó de você? Eu tenho menos que você, bem menos, tá ligado? Então, tipo, mano, é trabalho. Grandes corporações é, tipo, nesse formato McDonald's. Tipo, vai ser sempre muito grande, mas sempre vai pagar 400 reais pra todo mundo, tá ligado? Tipo, a gente ia assinar um contrato de exclusividade, os caras não queriam pagar dinheiro pra gente usar. Queria dar roupa e tênis, tipo, roupa e tênis, mano. Roupa, tênis e desconto, tá ligado? O povo vem com esse discurso de visibilidade, porque vai ser bom pra você e não sei o que lá. A gente tá na rua, mano. É bom pra você, cara, não é bom pra mim. Por que se você precisa da minha imagem, se você já tá me pagando, você vai receber bem mais do que eu. Então, é bem melhor pra você, muito mais visibilidade pra você se associar a mim do que o contrário. Então, mano... Afronta, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Descolonize o pensamento.